Quero cantar a fase é normal Objetivo e eles são niggas moral Chaga na mente e me nega a cura-lhe Pissi bucatus com pena fura-lhe Niggas ta pensa como é feticião Feticião, 19 cotes me se levam Bospicião Amém real, cã gosta de finge Lá na caiopa não conta singe Faz o rap que lei todo dia Heavy days ta na correria Barras com a orienta na música Amém continente é niggas e república O estilo de suéga me tunica Madafaka sou bobagem com o público O bajulador e zaburudor Que te chamo de tora a mimar Ver o fraco na totona Que é bonitona Amém bumar no charbel A boi doente que põe em cata a suta O fala mantém essa miste na suta Igual a comer nega guinte na pupa O mabo bonito conta lá na pupa Lobo de norte na pupa É se bica aqui lugar com o cupa Lugar com o cupa Lugar com o cupa Lugar com o cupa Aon tu cabalurã Ao longo de processos com o motivão Aon subida gigante Na jubi mundo bisseu coca chigão Um bin de futuro com o cotas desejou pra mim Pra cumprir de meu próprio Neurônios do freeb sim para Sua pensa mal pra mim Nigga baba fuck you Um passa merda estou contigo ali Um perdi sono pra cacabalei Então, Nube Ikan yung sakana dipaja Puna tenta bintajam Pugosta dipa a dipaja Bibikana menstajam Po perseguição e demais De miniatura liggan kabibinas Kapidima posa-nya atras Cuida kulaita na abrinya gas Amada facas tudo com simpo e sim E a mili de jingun sim Assim, Canadá, Libi, Saúl e Ca, Canadá Lubo de norte na pupa É se bica aqui lugar com o cupa Aka lugar com o cupa Lugar com o cupa Lubo de norte na pupa É se bica aqui lugar com o cupa Aka lugar com o cupa Lugar com o cupa Se minha mãe é que afirma Um cu desse filho Aos não é fechado, não é lamparão Se can alma na timbra Conhecimento não tem dequila, diz nada de bambarão Ouvio jambu canso a cabeça Só faço brincadeira Eu tenho cupido na rã Mente ativo, um nigga esperto Papara mundo está de aperto Minha missão em regua deserto Um cu se bem com o mal errado, com o certo Pro da jimpinim, com o capuduca gosta de quinim Canari pu e a posta do punim Ou com o bambu na costa Chuputim, uma bonica só bosta Minha história é suma, kiriku De longe está deita, está perigo Mulheres na morança, está tudo Seu filho não está comigo, com o manta fuma Está focado cedo, não perdeu seu credo É na baba, minha pedra na arruma Que a puta guia é minha coração Que a cuca falta é minha devoção Não é com bela, é com bela eu descuda Um gajo na corta de ameta Não juntaria mas eu não acumula Ruas é uma poeta Lobo de norte na pupa É se bica aqui lugar com o cupa Ei, lugar com o cupa Lugar com o cupa Lobo de norte na pupa É se bica aqui lugar com o cupa Ei, lugar com o cupa 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 Lugar com o cupa